Jornal da Manhã 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 A polícia discriminatória aumenta, é assustadoramente. Está provado que esse estatuto que está em vigor desde 2003 não está funcionando. Eu esqueci até de falar do funcionamento que fizeram a sua enquete, a sua enquete popular. A população é perfeita do povo. Se fizer uma enquete aí, vai dar uma maioria absurda, talvez 80%. A população precisa estar armada. O deputado do Brasil, em uma parte, confundiu as coisas dizendo que é armar a população. Não é isso. Vamos armar o cidadão. Fazer com que o cidadão possa ter armada para defender a sua família, as suas garantias individuais e constitucionais. É isso que é o meu objetivo. É isso aí, o Manuel Duca da Silveira. E o plenário da Assembleia Legislativa está repleto de prefeituráveis. São deputados que sonham em trocar uma data de deputado por uma cadeira de prefeitos, seja em Fortaleza, no interior, em 2016. Dois nomes se destacam na disputa por espaço entre jornalistas e radialistas que cobrem aqui a casa todos os dias. O Elmano de Freitas e Renato Roseno. Elmano ainda acredita que pode se tornar candidato do PT com apoio de Luiziane Lins. A própria Luiziane Lins abriu o caminho para o Elmano promover filiações que possam seguir com ele e o partido. Já o deputado Tim Gomes, do PHS, também confirma a pré-candidatura e sonha com a cadeira do Palácio do Bispo em 2016. Tim Gomes disse, Não estarei na disputa para jogar ou barganhar nada. Quem me conhece sabe que não usa esse tipo de expediente. Tim Gomes é ligado ao Serreira Gomes e há muito tempo vem com o seu partido PHS ajudando essa família, tanto na capital como no interior. O Renato Roseno foi um dos nomes mais votados em Fortaleza para deputado estadual. O pessoal aposta no seu nome para a disputa de 2016 e trabalha para sair candidato. Elmano e Roseno chegam às seis da manhã aqui na Assembleia e saem da Assembleia ao escurecer. Passam o dia concedendo entrevistas e participando de atividades nas comissões do plenário. Três de maio, essa é a informação. E o centro de hematologia e hemoterapia do Ceará, Renato Emosi, unidade da Secretaria de Saúde, nesta terça-feira, portanto ontem, feriado de tiro dentes, se preocupou com muita gente, muitas pessoas, conseguiu aí uma quantidade expressiva de doações. Essa informação eu digo para você que, com relação ao fundo partidário, está do que falar. A Dilma sancionou o aumento do fundo partidário para 868 milhões de reais e causou polêmica. O Joaquim Barbosa usou as redes sociais para criticar esse ex-carne. Segundo ele, o Congresso aprova a verba de quase 900 milhões anuais para partidos políticos, para que doações de empresas privadas não são necessárias. e a terça-doação para que empresas privadas doarem, foi o que disse o Joaquim Barbosa nas redes sociais. Mas nós vamos à Brasília porque tem informação. Os mandatos poderão ser de cinco anos, Renato, o que prevê uma proposta de emenda constitucional que está em análise da Comissão de Constituição e Justiça. A PEC ainda acaba com a possibilidade de reeleição e alerta as datas de posse. Portanto, essa é a informação direta de Brasília com a repórter Marcela Cunha. O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que altera diversos pontos do sistema eleitoral. Além de vedar a reeleição, a PEC também muda a duração dos mandatos dos chefes dos poderes executivo e legislativo, de quatro para cinco anos. A proposta ainda determina que as eleições majoritárias e as municipais aconteçam no mesmo ano, como explica Fernando Bezerra. Alongar os mandatos dos executivos, prefeitos, governadores e presidentes, em vez de quatro para cinco anos, e também reduzir as despesas, que são muito altas, com a eleição, propondo a coincidência dos mandatos. Nós temos ido às urnas a cada dois anos e nos parece que esse é um dos custos excessivos para o sistema representativo brasileiro. O senador ressalta que todas as eleições aconteceriam no mês de outubro, mas em semanas distintas. A ideia é que num dia se possa escolher os chefes dos poderes executivos, prefeito, governador e presidente, e na sequência, uma semana após, ou duas semanas após, se faça a escolha para ficar a legislativa, para os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Segundo Fernando Bezerra, a intenção de separar as eleições pelos poderes é permitir a formação de maiorias parlamentares nas casas legislativas. A PEC altera ainda as datas de posse do presidente da República, governadores, prefeitos e seus vices. Elas terão datas diferentes para permitir o comparecimento de autoridades a todas. A proposta ainda aguarda a designação de relator. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. E o governador do Será Camilo Santana recebe na tarde de hoje, quarta-feira, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, acompanhado de sete secretários e cinco promotores de justiça, para apresentar os projetos do Estado voltados para o combate às drogas. Enquanto acontece no Palácio da Polição, a secretária de Políticas sobre Drogas, Miriam Sobreira, participa e destaca aqui no Jornal da Clube o que será abordado durante o encontro de hoje, às quatro da tarde. Nós vamos apresentar tudo o que o Ceará já tem, né? Conselho, o Conselho de Gestor, a criação da secretaria, o CRD, que é um equipamento do Estado do Ceará, onde lá tem um acolhimento, um centro de pesquisa, trabalho de prevenção. Vamos apresentar isso aí com estatísticas de contato. O CRD foi inaugurado dia 18 de dezembro, já atendeu a mais de 500 pessoas, então a gente já tem como fazer uma pequena estatística para nos direcionar a questão das políticas. Nós temos também o que está sendo feito em Fortaleza, o município de Fortaleza, em parceria com o Estado do Ceará Pacífico, que são as três bases de monitoramento do CRD, que vão ser desenvolvidas ações, que vão realmente fazer a diferença, que vão procurar em toda a polícia diminuir os índices de violência. E uma das coisas que podem diminuir os índices de violência é a questão da droga. Miriam Sobreira também explicou os projetos destinados para este fina capital cearense no interior. Nós estamos fazendo um planejamento onde nós vamos procurar desenvolver ações, além da região metropolitana de Fortaleza, no interior do Ceará. Uma das propostas do governador Camilo Santana é a interiorização, levar essas ações para o interior do Ceará. Essa é uma das funções. A segunda função é aumentar os leitos de intoxicação dos hospitais. Nós precisamos ter mais leitos de intoxicação para atender as pessoas. Depois nós vamos construir CRDs. Ser complexo nas regiões administrativas, nas oito regiões administrativas do Estado do Ceará, centros regionais para que possam atender a cada região. Nós precisamos descentralizar o interior do Ceará. São essas informações, 7 horas e 26 minutos. Daqui a pouco tem ação plenária aqui na Casa do Povo. Com a Assembleia Legislativa, eu sou o comandante da minha diretora que tem à frente o presidente da Assembleia, Zé Zé Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Você continua ligado no Jornal da Clube, com Renato Abreu, André Capiberib e Walter Filho da Assembleia, ouviu o Jornal da Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Muito bem, 7h26. Bom dia, André Capiberib. Tudo bem, André? Bom dia, Renato. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. O Datafolha fez uma pesquisa, André, e diz o seguinte, 87% dos brasileiros, 87% dos brasileiros, alô, alô, PT, alô, PSOL, alô, PC do B. 87% dos brasileiros defendem a diminuição da maioridade penal no país. Os contrários à diminuição de 18% para 16% são 11% só. 11%. Entre os mais escolarizados, aumenta para 23%. Entre os mais ricos, aumenta para 25%. Mas 87%, André, querem a punição de menores que cometem crimes hediondos, como o homicídio. E não me venham com essa história, esse papo furado, dizendo, ah, não vai resolver, isso não vai resolver a violência. Isso não resolve a violência, mas pelo menos pune quem tira um africano. Não é possível que um sedilizado de 7 anos, que mata, perversamente, não seja punido mais neste país, André. Bom dia novamente, Renato. E eu acho que a pena tem que aumentar não só para crimes hediondos. Ontem, 5, 6 adolescentes no Rio de Janeiro assaltaram um ônibus na linha vermelha, em pleno feriado, e mandaram simplesmente os passageiros pular do ônibus, o ônibus em movimento. Não dá pra ficar na impunidade esse tipo de delinquência, né? Mas tem gente que acha que são os menorezinhos, são os bichinhos, são os coitadinhos que são vítimas da exploração do capitalismo, e, portanto, eles têm direito de fazer toda sorte, não é?